A felicidade é o bem mais precioso da vida. Ela permite que seus sonhos sejam temperados com alegria e esperança. Ela dá seus dias à força para qualquer obstáculo. Ela joga fora seus medos, abraça toda a positividade do mundo para você. Só que acontece que a felicidade não é gratuita e é por isso que muitos ainda não a encontraram. Ela depende de mudança interior, ela surge se você sair de sua zona de conforto, ela sempre vem quando você corre atrás. E a felicidade está ao seu alcance, ela está junto de você, ela está nas suas mãos. Você tem apenas que trilhar a estrada da alegria, da paz e do amor. E aí sim, a felicidade será sua também. E hoje, compartilho esta oração, porque sei que muitos estão tristes, estão desanimados. Tenha certeza, ore esta oração com muita fé e milagres acontecerão. Compartilhe também esta mensagem de hoje. Esta oração também é o mais importante. Meu Deus, a Ti eu clamo. Me sinto tão desanimado, triste. Muitas vezes solitário. Mas sei, Senhor, que em Ti encontro o consolo, a esperança, encontro a luz. Sinto sozinho, mas Tu não me abandonas. Estou desanimado, mas em Ti encontro o auxílio. Estou inquieto, mas em Ti encontro a paz. Dentro de minha amargura, mas em Ti encontro paciência. Não compreendo Teus planos, Senhor, mas Tu conheces o meu caminho. Vinde, Senhor, em meu auxílio. Retira minha alma do abismo da morte. Ore, liberta meu coração de todas as amarras. Preciso de Ti, Senhor. Socorre-me em minhas angústias, ansiedades e todas as minhas preocupações. E, Senhor, muda tudo, tudo o que eu não posso mudar. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço. Que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.